Oi, da onde Tietê? Tietê, mano, foi um amigo meu, lá na época do Pão de Açúcar. Aí ele era o melhor amigo que eu tinha lá, ele que colocou esse apelido. Mano, falou que eu parecia um maluco da quebrada dele, que era Tietê. Ficou. Não, na época eu fiquei putaço. Ele aceitou o apelido e foda-se. Tio, Danilo, de repente, eu durmo no outro dia os caras, Tietê, 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 Tietê. Eu falei, que Tietê, mano, vai se lascar. Aí o bagulho pegou, mano, só, mano, só um louco. Ah, porque você não gostou. É, só um moleque, nós tudo com 14 anos, mano, morando tudo junto lá, quando a gente concentrava lá. Aí ficou, mano, eu fiquei louco na época. Mas Danilo tem uma par. Tietê não tem tanto. Ah, que joga? Tem. Não tem, mano. Então, só você. Não, que joga, Danilo? O volante do Palmeiras. Ah, agora. E os caras falavam que ele parecia comigo, mano. Parece mesmo. Você parece o Malo Enes, mano. Aquele mano lá do Branquelas. Já te falaram isso, né? Já, mano. Tem sim, mano. Tem sim, parece sim. O Travis Scott brasileiro. Você é louco? Aqui, Tietê, ó. Aqui, ó. O bagulho aqui, ó. Cara, o que que é isso aí? O bagulho dele, pô. O Cactus Jack? O que que é isso? Ele tem uma tatuagem dessa? Eu não sei. Sei lá, acho que se pica uma mosca, uma abelha. O que que é isso? Ele tatuou e nem sabe o que que tem nele. Inclusive, eu preciso te contar a resenha. Não, o Travis tem uma. Ah, lá vem. É o Malo, mano. Dá as branqueras. Tá muito descontraído até agora. Não, eu preciso te contar a resenha. Tem um cara desse estúdio aqui, que o apelido dele é Tietê também. Por causa de você, mano. Não, do nada, do nada. Ele falou assim... Falei, mano, como que tá seu Instagram lá que não é não tá achando? Ele falou, Tietê. Falei, Tietê, mano. Por que Tietê? Ele falou, cara do jogador. Falei, o que que tem a ver? Ele falou, ah, uma vez eu fui jogar a bola aí. Os caras falaram que eu tava igual o Tietê. E ele pegou pra ele. Aí, né, vai comparar agora, se parece. Mas cadê o mano? Vem cá, Gabriel. Não tem nada a ver. É igualzinho, né, Viano? Mano, juro, é Tietê. Eu não me agradeço a Deus. Aí, ó. Tio, qual que é essa ideia? Aqui, ó. Olha o Instagram dele, ó. Tietê Prod. Ele é nosso... Tietê Prodígio. É o Prodígio. Mano, quando ele me falou o porquê, eu falei, mano, vai se foder. Como assim, mano? Parece com você, não parece? É, o olho. De longe. É o primo, se pá, mano. Não, ele fala, isso aí eu não aguento até hoje. Não, é sempre a gente dar risada, falar, mano... Vamos mudar isso aí, eu já falei pra ele mudar, mano. A gente fala. Vamos conversar depois. Bastidor offline. Você tem que reivindicar esse bagulho aí. Você não pode deixar uns caras desse, não, mano. Vamos ver se ele é gente fina depois, pelo menos. Não, ali é. Ele é, ele é, ele é, ele é. Mas não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto